Sentimento de traição, os bastidores da briga de Larissa Manoela com os pais. Sentimento de traição, os bastidores da briga de Larissa Manoela com os pais. Copyright Reprodução, Instagram. Larissa Manoela está de relações rompidas com os pais, Silvana e Gilberto. Desde o começo do ano, e a briga se tornou assunto depois de revelada a informação de que a atriz está em busca de saber o paradeiro do patrimônio que conquistou sob a gestação dos genitores. Nesta quarta-feira, 26, uma reportagem do colunista Lucas Pazin, do UOL, desvendou novas informações do conturbado momento familiar. Com relação cortadas e sem se falar, a briga de Larissa com os pais já dura cinco meses. Segundo fontes do colunista, a atriz quis se livrar de um sentimento de prisão dentro da própria casa. Para piorar a situação, Larissa teria descoberto movimentações financeiras com sua fortuna sem sua autorização, o que teria gerado um sentimento enorme de traição, de acordo com o colunista. A venda de uma mansão em Orlando sem o consentimento da atriz, revelada pelo site do jornalista Léo Dias. É um desses eventos que causaram desconfiança na jovem, que cobra explicações de Gilberto e Silvana para descobrir onde foi parar esse dinheiro. A transação teria custado 1,1 milhão de dólares. Ainda segundo Pazin, Larissa imaginava que a mãe colocava a fortuna conquistada em seus trabalhos em poupança e investimentos. No entanto, quando assumiu o controle da vida financeira, viu que as contas não fechavam. O problema da Larissa não é exatamente com o dinheiro em si. Mas sim com a confiança que depositou nos pais, destacou uma fonte ouvida pela publicação. Pais de Larissa e Manoela mandavam na vida pessoal da filha. Ainda segundo informações de Lucas Pazin, o controle que os pais exerciam sobre a vida de Larissa ia muito além da carreira e do dinheiro. Eles davam pitaco no modo em que a jovem se comportava e a obrigavam de se afastar de amigos que eles não gostavam. A mãe da atriz também costumava se meter nos relacionamentos da filha. A resistência ao comportamento de Silvana teria fortemente contribuído para que a relação de André Luiz Frambas com a sogra desandasse de vez. Segundo a publicação, Larissa já vinha se mostrando insatisfeita com o comportamento dos pais há tempos, mas preferia evitar brigas.